Aquela bola de... tipo, parecia caindo fogo, assim. E foi, foi, foi sumindo e sumiu no ar. Tamanho mais ou menos assim. Era tipo a lua. Na tarde dessa quarta-feira, nós estamos aqui na localidade de Chinicuá, interior do município, onde ontem à noite aconteceu um fato, no mínimo estranho, mas uma situação bastante conhecida nessa região. Estou aqui com o morador, aqui o Santo dos Santos, e aqui com o seu João dos Santos, que é o pai dele. Ontem à noite, o Santo dos Santos, ele... A filha, o irmão dele saiu para tirar a erva do chimarrão aqui na frente da casa e avistou um estranho objeto no céu, que seria uma bola de fogo. E há muitos anos, há relatos nesta região aqui, inclusive sou testemunha, porque eu passei a minha infância, morava nessa região aqui, de moradores mais antigos, de que existiam essas bolas de fogo, que essas bolas de fogo eram vistas no céu. Há muitos relatos, muitos casos. E agora eu vou conversar com o Santo, que ele vai nos contar o que aconteceu ontem à noite aqui. Santo, conta para nós. Que horário, mais ou menos, tu viu essas bolas? Como é que foi que vocês avistaram essas bolas de fogo? Em torno de sete e meia da noite, eu acho, mais ou menos, o meu irmão saiu para tirar a erva da cuia ali e comentou, ó, está prendendo fogo, tem fogo para lá. Aí eu olhei, de dentro assim olhei, parecia fogo na rede de luz, ainda comentei ainda. Daí meu guri saltou para fora, é, é fogo na rede, é fogo na rede. Aí eu saí para fora, me chamou a atenção, eu saí para fora. Daí ele disse, daí, quando fomos olhar, aquilo sumiu. Simplesmente sumiu, assim, rápido, né? Aí, não, é na rede, não é na rede, é na rede. Na rede seria o poste, não pode? No caso, um poste de luz, né? Aí, logo que estava ali o fogo, eu ainda disse para a curia, pega a moto, pega a moto e vão lá olhar. Mas daí, como sumiu, na hora ali, eu disse, agora não adianta nós ir lá. Terminou o fogo. Nisso, meu guri disse, está pegando fogo de novo, olha lá, está uma bola lá, parece uma lua. Aí eu montei na moto para sair e olhar. Daí até ele disse, eu vou gravar, eu vou filmar. Eu disse, filma, filma. E daí saí até o portão. Quando eu cheguei, quando eu saí de moto aqui, eu já vi que não era mais no poste, não era mais na rede de luz, né? Que aquilo era no céu. E aquilo, daí eu parei lá na porteira, filmei também, não ficou muito boa a filmagem, mas filmei e vi que era no céu. Aquela bola de, tipo, uma lua, parecia caindo fogo, assim. E foi, foi, foi sumindo e sumiu no ar. Tamanho, mais ou menos, assim? Era tipo a lua. A lua, sei lá, grande, assim. E tipo a lua cheia, grande. Só que era uma lua cheia de fogo, no caso, com fogo caindo, assim. Tu me disse, Santo, que tu já tem relato de um pescador também, que teria visto, assim? Sim, do pescador me disse que, que até achou que fosse alguém focando ele na barragem, daí ele disse que aquilo levantou pra banda aqui de casa, que a barragem fica bem em frente aqui, né? E veio em direção pra cá e veio no ar e sumiu também. E ia dizer ele que era um fogo muito grande, que era uma bola de fogo muito grande. Eu até não acreditei no dia que ele falou, né? Muito. E agora, acredita? Ah, não, agora. O cara fica meio assim, né, irmão? O que seria? Vamos conversar aqui com o senhor. Pra mim é a mãe do ouro com isso. Pra mim é que há muito tempo eu já vi. Navi, ponto grande, uma bola bem linda e cheia de estrela em roda. Parece caindo, assim, tipo uma flor. Aquelas caídas, assim. Mas um ponto grande e enxerga tudo em roda. E agora, nesses momentos agora que a gente tá aqui, eu vi agora, ontem. Então, aquilo, os guris disseram, é na luz, na rede, é num fio, não. Não é. É mais acima, pra mim, é outra coisa. Pra mim é um avião, digamos. Aí eles saíram, mano. Saíram aí, acharam mais um ponto grande. E pra mim era um tipo de uma lua, assim. Essa era a mais pequena da que eu já vi. Então, a gente dizer que é, o que será? Então, não tem explicação sobre isso, né? Porque, como é, eu tava falando que esse, como é, um grone. Não dizia que era. Eu digo, não, mas não pode. Tipo lua, não pode. Só seja uma coisa diferente que a gente veja, né? Mas, agora, tem que observar pra ver se vem de novo. Há quanto tempo o senhor reside aqui nessa rua? Olha, nasci aqui e tô, uma porção de janeiro, já. Inclusive, aqui, nasci logo ali, mas aqui já faz 41 quebradinhos. O senhor também tem relato de outras pessoas que teriam visto. Sim, quantos tinham visto. Uns quantos já viram aqui, uns mais diversos. Mas, sempre a gente via, inclusive, eu vi de madrugada. Depois da meia-noite, uma hora por ali. Mas, agora, isso aí tá sendo de dia, sete e pouco, oito horas, não. Não, não, não de dia, não. Mas, é de madrugada que a gente vê, que eu vi, mas em ponto maior. Malhor, mais grande. E cheia de estrela em roda, caindo naquilo ali. Mas, agora, nessa aí, foi a primeira, agora, que eu tenho visto, depois de bastante janeiro. É isso, então. Então, um mistério, quer dizer, das bolas de fogo aqui da região do Chinicuá, agora confirmada com esse registro, feito pelo santo e pelo seu João aqui também. A gente vai procurar, a reportagem vai procurar entrar em contato com especialistas e tentar descobrir o que, de que se trata-se esse OVNI, esse objeto voador não identificado que apareceu ontem à noite aqui na região do Chinicuá. Fato esse que, segundo relatos aqui de moradores, eu, como disse, inclusive, eu sou dessa região aqui há muitos anos, eu já ouvia falar sobre esses objetos. Só que não havia ainda a tecnologia da pessoa ter uma filmadora à mão, um celular ou coisa parecida, e agora, finalmente, foi filmado. E são duas filmagens. Tem uma filmagem do santo e tem a filmagem também que o filho dele fez desse objeto. É um troço que está iluminando bem na pastagem de vocês ali, ó, das vacas. Ele apagou e agora ele acendeu de volta e está aceso. Olha lá, ó, e vai apagar. Está descendo e acendeu de novo. Ó, então, descendo uma, tipo, de uma tripa para baixo. E aí, ele apaga. E aí, ele apaga. Após o vídeo gravado pelas testemunhas na cidade, no interior de São Pedro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, existe, então, uma explicação científica para o fenômeno, que seria a soma de alguns fatores, como haver algumas nuvens que cobrem, de vez ou outra, o planeta vermelho Júpiter, já que estava previsto, por estudiosos, que um fato aconteceria no mesmo dia em que esse objeto voador não identificado seria, então, presenciado pelas testemunhas. A conjunção entre a Lua e Júpiter, ocorrida em 8 de agosto de 2023, pode ser a explicação. A Lua visitou Júpiter na terça-feira, dia 8 de agosto, aparecendo bem pertinho dele no céu, em um fenômeno conhecido como Conjunção Astronômica. Isso aconteceu às 6h44, como referência ao horário de Brasília, quando a Lua passou literalmente raspando ao norte de Júpiter, quando, ao mesmo tempo, ocorre o chamado apulse, termo que se refere à separação mínima aparente entre os dois corpos no céu, parecendo, então, ser um só, porém, muito maior do que o habitual no céu. Como o dia amanhece um pouco antes das 6h15, o céu já estava claro durante esses dois momentos, prejudicando a visibilidade do fenômeno. Então fica aí o mistério. O que foi visto em Shinikwa? Seria mais um fenômeno natural ou essas luzes misteriosas que não aparecem de hoje, mas sim são avistadas pelos moradores há muito tempo, podem ser outro fator e não os planetas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí